Hoje você vai aprender a fazer o seu próprio hambúrguer pra poder acompanhar a sua hamburguesa. Ah, então fala né meus amigos, se liga na dica. Blend é a mistura de carne com gordura que fazemos pra poder montar o hambúrguer. E nele a gente precisa ter pelo menos 20% de gordura. O resto é carne que pode ser fraldinha, peito, patinho, o que você quiser. Mas vamos pra prática. Eu decidi fazer um blend de 200 gramas. Então 80% disso vai ser carne e 20% gordura. Ou seja, 160 gramas de carne e 40 gramas de gordura. Lembrando que a gordura pode ser da carne que você quiser e as carnes também você pode misturar as que você mais preferir. Aqui na legenda eu vou deixar mais algumas dicas pra você fazer o seu hambúrguer. Mas se liga nesse molho que tem um ingrediente secreto. Comenta a sexta burguesa que eu te mando essa receita. Com a carne bem gelada você molda ela e faz esse fundinho no meio. Pra depois que ela cozinhar ela não ficar redonda. Brasa mais quente possível e o nosso pãozinho vai esquentando em cima também. Colocou sal na hora de virar? Colocou depois que virou. Vem com queijo golda porque você vai ver essa combinação incrível que é a minha favorita do momento. Molho secreto, queijo golda e tomate. Mas tem um truque pra deixar ainda melhor. Tira um pouquinho antes do ponto e grelha ele na lateral assim. O queijo vai ficar derretido misturando com a suculência da carne. Simplesmente uma delícia. Digno pra acompanhar uma burguesa. Me diz, será que tá ruim? Tchau. Tchau. Tchau.